Material aqui do prézinho tudo pronto, esse ano a minha filha vai aprender a escrever e ela fez essas escolhas, a gente já grudou a etiqueta em tudo e você confere agora nesse vídeo. Vou mostrar o material escolar da minha segunda filha, a Beatriz, ela tem 5 anos e ela tá indo pro que seria o prézinho, tá? Ela leva o lanchinho dela na escola, mas eu deixei ela escolher algumas coisinhas certas. Então de brinquedo pedagógico ela escolheu o Ludo, é 5 anos, então eu deixei, apesar que eu acho que ela não saberia jogar. Aí ela pediu essa garrafinha, que vinha em conjunto, a escola dela é obrigatório levar a garrafinha, achei ela bem fácil de lavar, porque pra mim essa é a prioridade, ser fácil de lavar. E aí vinha no conjunto a marmitinha, aí não tem problema, a minha filha mais velha pode usar essa marmiteirinha, achei boa pra ela. Vocês vão ver, gente, que a Bia escolheu quase tudo do Stitch, tá? Ela escolheu o lápis de cor da Tris, que tem um custo muito bom, ó, 24 lápis, tá? R$27,90. E eu deixei ela complementar aqui com o Tons Pastéis. Então, a gente hoje aqui nesse vídeo também já vai etiquetar, eu mandei fazer essas etiquetas aqui com uma pessoa aqui da minha cidade, de você encontrar isso aqui facilmente na internet, e aí eu escolhi o modelo, tô apaixonada, gente. Aí mandei fazer pra todos os lápis, então bora continuar. Dos materiais dela, eu deixei ela pegar bastante coisa que não tinha na lista, sabe? Então vocês vão ver algumas coisas assim, nossa, mas pode criança isso? Eu falei, ah, gente, nunca mais ela vai ter cinco anos, deixa ela. Quando o que vem tem mais, mas não esse ano. Deixou ela aproveitar, né, esse momento. Em 2024 ela não vai ter mais cinco anos. Não, isso que eu disse não pra muita coisa, tá? Ela não pegou tudo que ela quis, não. E também tem o material de uso coletivo. Então, fita crepe e fita adesiva, massinha e guache. Dessa vez a escola não determinou qual era a cor, então podia ser qualquer cor, né? Aí ela escolheu esse avental, ele é do jardim, um tema de jardim da Leonora. Achei bem bonito. Bom, eu já vou grudar aqui o adesivinho dela num lugar de bastante destaque. Vou grudar agora nos cadernos. Queria ver de uma forma que eu não tampasse nada. Será que eu coloquei aqui? Ai, mas em cima combina, vai ter que ser, né? Ai, lindo. Ficou bonito, combinou. Gente, ela escolheu tudo do Stitch, olha aqui. Que lindo que tá ficando. Agora eu vou usar esse aqui pra etiquetar a mochila. Pronto. E aí eu ganhei de brinde já, gente, o chaveiro. E vem aqui a... Como que chama a boneca dela? Chepa? É, Chepa. Chepa. Aqui são de uso coletivo dela, né? Lá na escola, pra ficar trazendo os trabalhinhos, as coisas todas. Ai, como combinou super! Esse aqui não precisa adesivar, porque é uso coletivo. Um envelope grande e as folhas de papel que a escola pede, ó. Então tem EVA com glitter, EVA normal, camurça, dobradura, laminado, crepom. Tá aqui a lista dela, ó. Que a gente usou. Então, esses itens aqui. Já coloquei aqui dentro a pasta, os papéis, a massinha, a guache e o jogo pedagógico. Esses aqui, mais o rolinho, vão pra escola, tá? Esses aqui eu tenho que entregar lá na escola. Já deixei tudo separado. Agora vamos arrumar. Ela mexeu tanto nisso aqui, tantas vezes, que o papel chega a estar rasgando. Esse aqui também é do uso coletivo. Ah, esses aqui daqui. Esses aqui são os que ela escolheu. De estojo, a Bibi escolheu esse modelo. Então eu vou já deixar ele bem organizadinho, com tudo aqui dentro. Nossa, ela tava sonhando com um estojo box desse. Vamos etiquetar tudo. Gente, agora eu vou começar a abrir todas as caixinhas de lápis de cor e dos itens assim, pra gente começar a adesivar. A gente compra os adesivos todo ano e vai colocando um por um em cada lápis, pra identificar e a criança não perder. E se perder, já tá com o nome dela colado, né, no adesivo. Então eu vou abrir esse aqui, que é de 10 cores, em tons pastéis. A gente põe tudo dentro dessa bandeja. E vai adesivando um por um e passando pra outra bandeja, os que já foram adesivados. Ela escolheu essa caixa aqui, de lápis de cor da atriz. E essa caixa é bem legal, gente. Ela vem numa bandejinha preta. E aí você puxa, os lápis já vêm todos desse jeito aqui, dentro da caixa. Mas eu vou tirar elas daqui de dentro, pra colocar. Também tem canetinha Mentos, que ela escolheu a cor desse modelo aqui esse ano. Essa canetinha tem até cheirinho de Mentos, da Bala Mentos mesmo. E o que é legal nesse kit aqui, é que ele tem dois tons de canetinha. Dois tons de amarelo, dois tons de rosa, dois tons de azul, de verde. Muito linda essa canetinha. O que mais que tem pra gente pegar aqui? Lápis de cor também a gente coloca... Lápis de escrever, a gente adesiva, apontadores. Também tem a régua dela, que ela escolheu nesse modelo um pouco melhor. E ele tem glitter dentro. E também tesoura, mais apontador. Acho que é isso aqui mesmo, que a gente tem que colocar os adesivos. Depois de colocar os adesivos em tudo aqui, gente, a gente já vai organizar dentro do estojo, pra entregar o estojo prontinho dentro da mochila dela. E a mochila pronta também. Pra colar os adesivos é bem simples, gente. A gente só coloca... Escolhe o sentido que você vai colar. Por exemplo, aqui eles estão desse lado aqui. Então você cola o adesivo bem nesse lugar aqui. E escolher uma cor que não fique muito parecida com a cor da embalagem. Pra quando a pessoa bater o olho, ela já conseguir ver o nome da criança também, que tá escrito ali. E já identificar de quem é aquela canetinha, né? Por exemplo, vamos colar todos nesse sentido aqui. Pra quando a pessoa olhar assim, ela já conseguir ver o nome da criança. Gostei bastante desse verde aqui nessa canetinha. Eu achei que ficou bem bonito. Mas as cores que a gente escolheu, todas são meio neutras assim, né? Entre as outras vai dar certinho, ó. Esse aqui a gente tem que colocar um verde pra ficar chamativo. E assim a gente vai fazendo em todos os lápis e canetinhas que tem aqui. Quando eu tiver tudo pronto, eu volto pra mostrar pra vocês como tudo ficou. O Guilherme juntou-se a nós. É, tá ficando lindo, gente. Já organizei todo o material da Bibi e vou guardar dentro da mochila. Ficou assim. Aqui eu coloquei os hidrocores. Aqui os lápis pastel Faber. Lápis de escrever. E aqui o material de uso do dia a dia. Tô apaixonada por essa régua. E ficou dessa forma. Agora vamos guardar tudo dentro da mochilinha dela. Gente, cinco aninhos, ela vai aprender a ler se ela não tem condições. Que coisa mais fofa. Vamos colocar aqui a tastinha que vem as atividades. Os dois caderninhos. E o estojinho. Ai, que sensação gostosa. Olha lá dentro como ficou tudo lindo. Aqui na lateral eu já vou deixar a garrafinha. E essa daqui eu vou usar pra deixar um lanchinho pra ela no carro. Porque ela chega, sabe, sempre com muita fome. Então eu vou deixar já no carro esse aqui pra ela. Prontinho. Ui! Pronto. Eu gosto. Você gosta? Uhum. Então faz isso. Então te vira aí. Pronto. Agora esse material aqui eu vou levar lá na escola. E esse aqui ela vai ficar muito feliz de ver como é que ficou tudo pronto. Então um beijo. Tchau. Boas aulas.